Pela primeira vez no YouTube conheça Mega Games do Mega Drive, um clone de Mega Drive desconhecido e se ele não for bom, viverei pela força do meu ódio para o prejuízo de todos aqueles que me odeiam! Bom galerinha, então conheça agora o Mega Games do Mega Drive, um clone chinês bem popular aqui no Brasil ele é muito bem vendido lá no mercado livre, mas a sua origem é desconhecida e duvidosa uma vez que ele vem com 123 jogos na memória, 246 versões, uma caixa bem simples, um material bem simples umas laterais assim que não identifica muita coisa, mas e aí, será que esse clone é bom? Será que esse clone presta? Já começamos errado, porque a parte da frente da caixa, onde você vê a caixa que fica exposta ela é colocada do lado ao contrário, ela já abre para a esquerda e não para a direita o certo é ela abrir assim, aqui a parte de trás, então vamos ver esse console aberto e assim é quando a gente abre ele, tira ele da caixa, né? E qual é a nossa primeira impressão? Ele vem num berço de plástico Alô, Tectoy! Nesse berço de plástico, a gente retira ele, ele não vem com manual, pelo menos essa minha edição não vem o Mega Drive ele é extremamente leve, cara, eu acho que não tem nem 30 gramas, o bagulho é muito fino dá uma olhada no chip lá dentro, cara, é extremamente plástico, bem vagabundo, bem simples olha só, ó barulheira que faz o botão, o reset também é duro, ele vem escrito Mega Games aqui no cantinho na parte de baixo não vem com descrição nenhuma, ou seja, não dá para saber que tipo de fonte que ele usa qual que é a voltagem, tá? Ele vem com uma fonte bem simplesinha, eu vou tentar ler aqui, ó eu estou de óculos aqui, é uma fonte de 110, 220, 50 Hz e ela é de menos 9V, né? 500 mAh estou calmo, extremamente leve uma pilha é mais pesada que isso aqui, cara aqui são os controles bem simplesinhos, né? eles são os controles do Mega Game bem durinho, bem vagabundinho não vale muita coisa não, o direcional é até que é bom, hein? o direcional é macio, não faz barulho mas esses botões parece que você aperta aqui, parece que ele vai cair de lado, né? então não é bom mas o ponto positivo é que vem com dois controles, né? e também não vem com descrição nenhuma na parte de trás e o cabo AV é um cabo AV simples, né? e aqui iremos fazer uma bateria de testes, né? o primeiro será o controle sem fio do Crick será que ele roda nesse Mega Drive? na sequência a gente vai fazer um teste de qualidade de imagem e de som, né? no subsequente disso a gente vai testar o Everdrive X7 depois o Everdrive Pro, né? rodando o SEGA CD será que esse Meguinha clone vai suportar tudo isso? e por último, mas não menos importante a gente vai verificar os 123 jogos que tem na memória ligamos o Mega Drive, né? a primeira instância colocou pra baixo o controle sem fio funciona perfeitamente, né? e que joga... aqui nós temos uma lista de jogos aqui fantásticas, né? e eu vou testar o primeiro, né? que seria o Sonic por que o Sonic? porque o Sonic... por aqui a gente já consegue saber porque o Sonic tem vários sons agudos, né? apertando o Start aqui, ó vamos dar uma analisada? turning their pulse do 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 ee do 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 Eita, cuzeiro! Bom, e o que a gente observou na nossa primeira bateria de testes É que a jogabilidade é muito boa, porém o áudio não é bom Mas ainda é jogável É um console que, acredito que para um público mais caseiro Não menos exigente, ele atende bem a ocasião Vamos testar agora com o EverDrive X7 Ai, que delícia! E agora com o EverDrive X7 a gente liga e vê o que acontece Lembrando que ele faz um barulhinho e esperamos mais alguns segundos e nada acontece O EverDrive X7, ele não funciona, né? Pode ressaltar que a entrada de cartucho é um pouco apertada, né? E é claro, se você não viu o meu último vídeo que eu falei do Mega Drive russo E o do Mega Drive do golfinho, o card tá aqui em cima Cara, são clones sensacionais Vou tirar o X7, né? E aqui tá um cartucho do McDonald's feliz, né? Eu vou mandar um abraço pro Fábio Martioli Que é ele que me presenteou com esse cartucho aqui E vamos lá? Funcionando perfeitamente Ou seja, EverDrive X7 não funciona Será que eu acredito que o Pro também não vai funcionar? A melhor empresa de videogame é a Treassure Emoções Fortes podemos sentir aqui agora Bora lá pro próximo EverDrive Oi! Ai, ai! EverDrive Pro! Puxa e vai! Ai, que delícia, cara! Emoções Fortes podemos sentir aqui com o EverDrive Pro Olha só o que aconteceu Curiosidade O EverDrive Pro, ó Ele tá fixado no videogame Mas o cartucho, ele não é nem reconhecido O X7 é reconhecido, ó Tá ficando um ano, pô Ligou O que acontece? Ele vai pro menu Ele nem reconhece que existe um cartucho aqui em cima Interessante Esse é o primeiro clone que faz isso, né? Então, agora a gente retira ele E agora a gente vai fazer a nossa bateria de Vai fazer a nossa bateria de lista de jogos, né? Quais são os jogos que tem? Vale lembrar que na caixa são 123 jogos, né? Mas eu vou citar aqui alguns melhores Sonic Opa, apertou o controle aqui Sonic Virtual Fighter Samurai Showdown Sonic 3 The Blast Golden Axe 3 Dove Dragon 5 Contra Hard Corps, né? Dragon Ball Z Outros jogos aqui, ó Quer ver? Rolling the Thunder Afterburn Snake Battle Anyhow Esse jogo aqui é europeu, hein? Street Fighter 1, 2 e 3 Fighting Master Zumbis Super Volleyball Mega Bomberman Michael Jackson Tecno World Elemental Master Jogo caríssimo X-9-3 Entre tantos outros jogos Aladdin Colocou mais pra Barbie Batman Enfim Castro Evânia Broad Lines Chester Cheetos Darius Super Ramion Super Mario Bros, mano Eu tô calmo, né? Entre outros aqui, ó Zero Kamikaze É muito bom Agora já começou a repetir a lista, né? Jogos que ficaram faltando Faltou Super Street Fighter Faltou Ultimate Mortal Kombat Na verdade, faltou todas as mortais combate Né? E... E o Yu Hakusho Eu acho que ficaria perfeito Se tivesse esses três títulos aí É um meguinha mediano? É um meguinha mediano Agora, bora lá pras considerações finais Mega Games do Mega Drive O Mega Drive clone Considerações finais Funciona em imagem colorida Processador Bom Guardagem de imagem Boa É ponto negativo Não funciona com um áudio muito bom Ponto negativo Não funciona com nenhum tipo de Ever Drive De 123 jogos Aceita vários cartuchos De várias regiões Serve como presente Para crianças Que estão começando No mundo do videogame Eu acredito que ele vem bem completo Com controle Dois controles Cabo Fonte, né? E emoções fortes Podemos sentir E agora eu vou te dar um bom motivo Para você se inscrever No canal do colecionador De alguém que ama o Mega Drive De paixão Assista A série dos Mega Drive Clones Que existem No mundo Eu tenho vários clones O card está aqui acima E eu vou ficando por aqui E quem dá a força no lobo De parafrigilice De todas aquelas Que me odeiam Absurdo E quem dá a força no lobo Que me dá a força no lobo De parafrigilice E quem dá a força no lobo É a força no lobo Que me dá para frícão